Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, e eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pra mais um vídeo do nosso quadro mais barato, versus mais caro, hoje versão fundi 2022. Eu sinceramente sou apaixonada por fundi, amo fundi lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, mas os fundis que tem aqui em São Paulo, juro pra vocês, tem cada sabor, tem de ninho, com Nutella, tem de doce de leite, tem vários chocolates importados, eu juro, eu fico impressionada com a quantidade de sabores e coisas diferentes que tem nos fundis daqui. Então bora comigo lá pro aplicativo, pra conhecermos o fundi mais barato e o fundi mais caro de 2022. Então meus amores, gente, fundi Karol, amei! Enfim, me perdi aqui, mas já abri o aplicativo, digitei fundi, vamos ver o que temos aqui, fundi de Nutella, ai que delícia! Fundi de chocolate com Kit Kat, fundi de ovo maltine, os mercadinhos da vida né? Fundi de brownie, fundi de brigadeiro e creme ninho, nossa senhora, que delícia, que delícia! Enfim, vamos aqui ordenar por preço. Então vamos lá, já começamos aqui com um centavo, um centavo! Um e cinquenta, gente, o que que picolé tem a ver com fundi, meu Deus? Esse aplicativo às vezes dá umas loucas. Nada de fundi, olha, aqui tem um fundi, mas não é né, é um iogurte grego com fundi. Brigadeirinho, fundi morango, é um picolé. Preparado de fundi, olha, divini, gente, essa marca é lá da minha cidade, lá de Encantado, no Rio Grande do Sul. Olha que tudo, tá vendendo aqui em São Paulo, no caso o menino era meu colega de escola, amo. Enfim, continuamos na busca aqui, kit de frutas para fundi, não. Dois mil anos depois. Gente, parece que encontramos o fundi mais barato, que é um fundi de chocolate belga, servido com frutas da estação em embalagem térmica. Cento e cinquenta ml por dezessete reais e noventa centavos. Se for como tá a embalagem, ficarei muito feliz, parece ser muito gostoso. Porém, não tá escrito aqui que a imagem é meramente ilustrativa, vou ficar criando expectativa sim. Olha que interessante. Dezessete reais e noventa centavos custa nosso fundi. Quinze reais e noventa e nove centavos a taxa de entrega mais noventa e nove centavos de taxa de serviço. Totalizando trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos em um fundi de dezessete e noventa. Ô meu Deus do céu. Agora que já encontramos o fundi mais barato, eu estou aqui baixando muito. Gente, eu tô passando por cada coisa. Olha isso, fundi burger. Fundi cheddar. Juro. Assim, vai ser complicado encontrar o fundi mais caro. Mas o tanto de coisa diferente que eu tô vendo, tô amando. Olha, fundi no pão congelado. Que legal. Eu amei. Vamos ver o que mais. Desce, 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 desce. Pizza fundi premium. Gente, o que é isso? Meu Deus, que sensacional. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Pizza fundi recheada com banana assada e cobertura de chocolate ao leite e chocolate branco. Gente, que demais. Já viram isso na vida? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Enfim, continuamos. Tô amando. Tanto que eu tô encontrando coisas diferentes. Olha, eu vim até o fim. Cheguei aos 959 reais. Graças a Deus que não era um fundi. Tem até base líquida, gente. Eu não consigo entender esse aplicativo. Mas enfim, vamos diminuindo aqui agora, então. Tem vários jogos de fundi. Por isso que eu fui descendo muito e não via mais fundis de fato. Mas tem jogo de fundi. Tem essas bases muito doidas. Tem várias coisas assim que não fazem sentido nenhum. Então eu vou ter que voltar, né? Quem procura, acha. Pois encontrei. O fundi mais caro do aplicativo. Fundi de Linds de Classic. 350 gramas. O mais puro chocolate suíço ao leite. Acompanha banana, uva, morango, marshmallow e cucuruxo de waffle. Porção recomendada para duas pessoas e custa 149 reais. Meus amores, os fundis já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso. Tchan, 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 tchan. Eles chegaram. E, gente, eu estou completamente chocada com a enorme diferença de valores que eles têm. E a pouquíssima diferença na entrega. Olha isso. É muito parecido. Aqui temos o fundi mais barato. Olha isso. Gente, achei maravilhoso. Isso tá maravilhoso e ainda por cima barato. Ele veio acompanhado de uvas, morangos e bananas. E este é o fundi mais caro. É outra consistência, né? Isso dá pra ver bem. Nossa, mas os dois estão me dando água na boca. Ele também veio acompanhado de uvas, morangos, veio marshmallow, o cucuruxo de waffle e a banana. A grande diferença entre os dois nas frutas é que o mais barato veio tudo cortadinho e o mais caro veio tudo inteiro. Os morangos estão inteiros, a banana está inteira, né? Já nos chocolates, a diferença é na textura. Então vamos ao que interessa, que é provarmos o fundi mais barato do aplicativo e o fundi mais caro do aplicativo. Já mostrei pra vocês a grande diferença de valores, já mostrei pra vocês a diferença da consistência, já mostrei pra vocês a diferença da entrega. E agora vamos para aquele momentinho maravilhoso. Eu botei o meu garfo aqui dentro, mas é isso, vou jogar aqui dentro mesmo, tá tudo bem. Vou pegar aqui um moranguito. Continuando, percebe-se o quê? Que as frutas do mais barato estão super frescas. Oh Deus, caiu um pedaço, foi mal. Continuando, que as frutas do mais barato estão super frescas, né? Nenhum problema com elas, que poderia, sei lá, a fruta não estar boa. Pelo menos a cara está maravilhosa. Agora vamos ver assim, ó. Nossa, nossa gente, tô chocada. Primeiro que o negócio é gigantesco, né? É muito grande. Pelo preço, é gigantesco. Sabe aqueles fundis que tem gramado, campos do Jordão, que é literalmente um potinho com frutas? É esse chocolate. Tipo, é um chocolate maravilhoso. Bem docinho, bem gostoso. Hum, hum, nossa. Muito bom, bom mesmo. Ele definitivamente é um chocolate mais simples, sabe? Tipo assim, não é uma barra que você derrete e... Enfim, é que... Ai, caiu. É um chocolate mais simples, porém um chocolate saborosíssimo. Super saboroso. Hum, bananinha. Hum, nossa, eu amo. Realmente tô surpresa demais. Tô surpresa pela quantidade de frutas, pela qualidade das frutas, pela quantidade do chocolate e pela qualidade do chocolate também. Porque assim, obviamente não é o melhor chocolate do mundo, mas é um chocolate de fundi. E aquele chocolate, sabe aqueles palitinhos de morango? É esse chocolate. Tipo, é um chocolate um pouco mais simples, porém muito, muito, muito saboroso. Tipo assim, não tenho nada pra falar. Hum, nossa, é muito bom. Muito bom, real. Agora, vamos para o mais caro. Que assim, a diferença de consistência é visível. Esse aqui, ele é um chocolate de fundi mesmo, sabe? Tipo, a consistência do chocolate de fundi tem o creme de leite, né? É outra consistência. Esse aqui já parece um chocolate derretido, sem incrementos. Esse aqui é o chocolate do fundi, que pelo menos eu sou mais acostumada. Porém, eu quero saber... Hum... É, realmente. Eu ia falar porém, eu quero saber onde tá o lindite. Mas realmente, o lindite se encontra aqui, tá? Nossa senhora. Nossa, golpe baixíssimo. Baixíssimo. Hum... Hum... Vamos de ceninha pra você, será? Que assim, obviamente eu vou derrubar, né? Vocês sabem? Olha, olha que delícia. Sabia. Era óbvio que isso ia acontecer. Enfim, se você que eu botar do olho gordo aqui, eu vou comer. Hum... Hum... Nossa. Caraca. Olha, gente, realmente achei esse maravilhoso, mas não tem como. Não tem como. É uma diferença muito grande de consistência e de sabor. Esse aqui é muito saboroso. Nossa senhora. Ele é muito saboroso, tipo assim, nível absurdo. Ele é um chocolate muito... Olha a consistência de outro... Olha a consistência de um e outro. Cor dos dois é muito diferente. Hum... Hum... Nossa senhora. Sou feliz aqui, viu? Sou feliz neste canal maravilhoso. Um marshmallinho, um marshmallinho, um marshmallinho. Hum... Hum... Nossa, e é grande, né? Ele é realmente muito grande. Os dois, tipo, dá pra duas pessoas, com certeza, ambos. Ah. Eu tentei. Eu consegui. Hum... Muito bom. Muito bom. Eu quero comer esse negócio aqui. Esse negócio eu acho tudo. Acho tudo. Misturar um crocante com chocolate. Eu amo coisas crocantes, né? Vocês sabem. Olha isso. Hum... 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 Esse aqui é o melhor, tá? Nossa senhora, como é bom. Como é bom. Com esse chocolate, então, meu Deus do céu. Muito bom. E a minha conclusão é... Este fundi mais barato tem um custo-benefício maravilhoso. Realmente, assim... Muita fruta. Ele realmente entrega, né? É barato demais. Por tudo que entrega. E o chocolate é ótimo. É muito gostoso. Então, tipo... Eu teria isso... Ah, eu quero comer um doce. Um fundi. Pra mim, eu super, super estaria bem servida nesse aqui. E, né? Pagando bem pouquinho. Agora, vai ter um encontro romântico, a luz de velas e tal. Faz aquele cleminha de fundi. Aí, eu compraria esse aqui, porque realmente ele é diferenciado. Primeiro, porque tem umas coisinhas a mais, que são diferentes e muito saborosas. E o chocolate, ele é realmente muito diferente e muito, muito, muito saboroso. Juro. Desde a consistência dele, mas o sabor, assim, ó... Nossa, impecável. Realmente incrível. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag fundi. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!